Durante a Guerra Frio, o governo militar brasileiro era aliado com os Estados Unidos e a OTAN. Com isso, o Brasil poderia comprar os F-5 produzidos pela Northrop mais baratos dos Estados Unidos, que chamam este avião de Freedom Fighters, ou em português, Guerreiros da Liberdade. O Brasil adquiriu diferentes versões do F-5, como as versões B, F e E. Hoje o Brasil opera uma versão brasileira modernizada pela Embraer do Kassi F-5 Tiger II, primeiramente chamada de versão F-5BR e posteriormente nomeadas para a versão F-5M. A atualização constituiu na aplicação de aviônicos mais modernos, atualização do sistema de navegação, novos armamentos e um sistema de contramedidas. Os caças também passaram a ter habilidade de realizar abastecimento em voo, também conhecido como Revo. Hoje temos 47 jatos F-5 em operação que irão ser aos poucos substituídos pelos novos Gripen suecos. O F-5 que temos no DCS é a versão F-5E3 Tiger II, com sistemas originais e, portanto, abre aspas, mais arcaicos, fecha aspas. Ele não é tão modernizado como os F-5 que a Fabi utiliza, mas ainda assim é muito divertido brincar no DCS, que estamos voando com os jatos brasileiros. Essa diferença, de forma geral, não me incomoda nada no DCS. A única coisa que sinto falta é que a versão que temos no jogo não possui capacidade de fazer o Revo. Sobre o vídeo de hoje, a proposta é ensinar como ligar, taxiar e decolar o F-5 no DCS de uma forma mais detalhada e, ainda assim, simplificada. Neste vídeo irei mostrar a sequência para iniciar o avião e explicar o que esses sistemas fazem. Existe um outro vídeo que eu fiz, bem mais curto, simplificado, de como ligar e decolar o F-5 em 5 minutos, caso queira algo mais curto e direto ao ponto. Também vou ensinar um truquezinho de como ligar este avião até mais rápido, que é a forma que eu uso para ligar ele naquele vídeo mais curto. Então, estamos aqui com o F-5E Tiger II. É um módulo do DCS que simula o F-5, né? É um modelo diferente, como eu expliquei anteriormente. E para ligar ele, tem vários pequenos detalhezinhos, algumas coisas, que é importante passar por eles para entender por que você está ligando eles e por que nessa ordem. Então, vamos lá. Vamos começar. Primeiro, a gente vai ligar a bateria. Está aqui do lado direito, nessa plaquinha de Electronics. Botão direito do mouse, a gente clica em VET e ligou a bateria. Aí, a gente tem que ligar os geradores que vão usar a bateria para fornecer energia para o resto do avião. Botão direito no gerador da direita, R de Right e Left de Esquerda. Pronto. Agora vem um grande detalhe do F-5. Ele não consegue se ligar sozinho, né? Ele precisa que alguém comece a girar as pás dos motores para você poder ligar a turbina e ela funcionar sozinho. Então, no F-5, alguém precisa vir com um carrinho, que tem um tipo de ventilador quente bem forte. Eles normalmente colocam aí atrás do avião. Eu também vou estar colocando umas imagens de um F-5 da Força Aérea Brasileira seguindo esse procedimento, que ele assopra um ar quente e rápido para começar a girar o motor e a gente pode dar um start no motor. Aqui no F-5, no módulo do DCS, isso não mostra. A gente só acessa o menu e faz de conta o que está acontecendo. O que eu acho legal é que você pegar, por exemplo, a modificação do A4, que também é de graça para vocês jogarem, baixarem e jogarem. O pessoal que desenvolveu aquele módulo, mesmo sendo de graça, eles modelaram e deram até uma animada da galera aparecendo e fazendo esse procedimento no jogo. Eu também vou estar mostrando umas imagens aí, que legal, que eu acho isso bem interessante. Mas aqui no F-5 nós não temos isso. Então, como é que funciona? Aperto o colchetes no teclado, ele seleciona a opção Ground Crew, Ground Air Supply, e vamos pedir para eles conectarem no motor do F-5. Conectou! Agora a gente vai pedir para eles ligarem. Também, de novo, colchetes. Escolhe a opção Ground Crew, opção Ground Air Supply, e vamos pedir para eles aplicarem a força no motor. Padrão, começa primeiro o motor esquerdo. E ele começa a girar, e ele gira até no máximo, próximo aí, 20 RPM. Pronto, agora a gente pode dar Start no motor. Vem aqui do lado esquerdo embaixo, End Start, motor da esquerda, segura o botão por um, dois segundos, e agora a gente vai colocar a manete da esquerda em Idols, pressionando a tecla Alt da esquerda, Home. Pronto. A gente consegue ver aqui, o RPM subindo, temperatura subindo, e depois estabiliza de novo. Assim que estabilizou, a gente vai pedir para eles fazerem isso de novo, só que dessa vez com o motor da direita. Então, colchetes, pede para o Ground Crew, Ground Air Supply, já está conectado, então, a gente vai pedir para eles só aplicarem. Apply. Eles vão fazer isso com a turbina da direita. Então, assoprando, está girando, consegue girar aí até próximos do 18, 16, RPM, é o suficiente. Tem aqui, opa, é o motor da direita, então, nesse painel aqui da direita embaixo, segura com o botão esquerdo do mouse, direito, um, dois, e agora a gente aperta o comando, Shift da direita, Home, ele vai colocar a manete em Idle, e o motor vai girar, ficar rodando, junto com o motor da esquerda, numa potência aí, um RPM, acima de 50. Pronto. Agora a gente tem que pedir para a galera sair de trás do motor. Se a gente não pede para a galera sair de trás do motor, na hora que a gente, vamos dizer, eu terminei de ligar todo o avião, eu acelero para taxiar, o pessoal fica bravo. Ei, o que você está fazendo? É, então vamos pedir para eles saírem. Como? Deixa eu voltar aqui para vocês no... Pronto, então voltamos à situação que estava anterior. Então a gente vai pedir para a galera que está, esquentando lá os motores, né? Já ligamos os motores, na verdade, saírem do avião. Então vamos lá. Conchetes, escolhe a opção Ground Crew, Ground Air Supply, e pede para eles desconectarem. Cheap, desconecto Ground Air Supply. Copy. Ground Air Supply, agora desconectado. Pronto. E agora a gente pode continuar a ligar todo o avião. Só que tem um segredinho do F5 que pode agilizar muito para você fazer o startup dele. E é essa técnica que, inclusive, eu uso na hora de ligar o avião bem rápido no outro vídeo. Que é a seguinte. Quando a gente liga a turbina da esquerda, se a gente manda uma aceleração, põe o RPM lá por volta de 95, a gente pode fazer um jump start de usar a potência dela para ligar a turbina da direita. A gente não precisa ficar pedindo para o pessoal ficar desconectando o Ground Air Supply. Então, inclusive, na hora que liga a esquerda, a gente já pode pedir para o pessoal desconectar. Então, a gente faz o acionamento da turbina da direita, usando a turbina da esquerda. E, enquanto a galera desconecta lá atrás, e a gente ganha alguns segundos. Mas, dependendo da missão, da situação, esses alguns segundos podem fazer a diferença. Então, é isso que eu vou ensinar para vocês. Então, eu vou começar com o avião desligado de novo e mostrar essa técnica. Ah, importante. Para essa técnica, a gente tem que... Eu freiei o avião. Estou freando o avião. A gente tem que ter uma manete, um controle das turbinas, a manete de potência dos motores. Você tem que ter um joystick ou uns comandos de teclado que você consiga acelerar elas de forma independente. Que nem eu tenho aqui, um X56 da Logitech. Então, eu tenho uma manete da esquerda que eu posso acelerar independente da manete da direita. Então, eu vou mostrar para vocês como é que faz essa técnica. Iniciando a missão, então... Então, vamos fazer o acionamento mais rápido e fazendo um jumpstart da turbina da esquerda para a direita. Mesma coisa, botão direito. Vamos ligar a bateria. Ligar os geradores da direita e da esquerda. Agora, a gente aciona o menu de comunicação. Escolhe o colchete, escolhe Ground Crew, Ground Air Supply e Connect. Espera a confirmação que tenha feito a conexão. E agora, vamos pedir para eles ligarem a turbina da esquerda. Então, Ground Crew, Ground Air Supply e Apply. Não ligar não, né? Assoprar ela para a gente poder acionar a turbina da esquerda. Estabilizou ali por volta de 20 RPM. Segura Indy Start da esquerda, 1, 2 segundos. Out da esquerda, Home. Colocou a manete em Idle. Pronto. Quando estabilizar, a gente já pede para a galera desconectar lá atrás. Estabilizou acima de 50 RPM. Puxetes. Ground Crew. Ground Air Supply. Desconecte. Desconecte. Por isso, vamos ligando a turbina da direita. Vamos segurar o freio com o botão W. Ground Air Supply. Vamos mover a manete só da turbina da esquerda, até chegar por volta de 95 RPM. Continuou segurando, foi. Opa, passou um pouquinho em 95, mas está ótimo. Agora, a gente já vem aqui no painel da esquerda. O botão esquerdo segura o Indy Start da direita, 1, 2 segundos. Pronto. E agora a gente pressiona Shift Home, para colocar a manete da direita em Idle. E, olha lá, a turbina da direita está ligando. Pronto. Estabilizou. Diminuou a manete da esquerda, até as duas ficarem em Idle. Sem potência, eu posso tirar o pé do freio. Beleza. Então, vamos continuar agora, ligando o avião, normalmente. Então, botão direito do mouse, a gente vem aqui. Vamos ligar o IFF, que é esse painel aqui. Vamos colocar no Standby, botão direito nesse nome. E também vamos ligar o Mode 4, clicar em On. Eu não entendo muito direito, mas é o padrão que eu sigo. Vamos ligar o Oxigênio. Essa rodelinha da direita aqui. Pronto. Esse é o Flow de Respiração do seu piloto. Se você voar sem isso, o piloto aguenta bem. Passou dos 30 a 35 mil pés, você vai apagar. Outra coisa que a gente tem que ligar é o Bust Pumps de alimentação do combustível da asa da direita. Então, clica aqui com o botão da direita. E clica aqui na esquerda, né? Do lado de asa esquerda, clica com o botão direito. Aqui temos o Pitot. A gente tem que ligar para aquecer ele. Não faz diferença no DCS de esquentar demais, mas... Cria por padrão você sempre ligar ele. Não tem problema. Mas vai evitar, no caso, se você voar em um ambiente frio, altitudes muito altas, com umidade alta, de congelar. Então, sempre liga melhor do que ter a surpresa lá em cima, que esqueceu de ligar. Botão direito. Tá certo. Agora, nós temos aqui esses piles de combustível externo. A gente tem o central e da asa da direita e da esquerda. No caso, eu estou com o... tanque combustível central. Então, eu preciso acionar ele. Clica com o botão direito. Tá vendo que tem o formato do avião? Daí você tem... Para acionar a central, clica com o botão direito. Se eu tivesse dois combustíveis, um na asa da direita e um na asa da esquerda, eu ligava os dois ao mesmo tempo, clicando nesse pylon aqui. Mas eu não tenho. Então, eu deixo ele desligado. Autobalance. Ah, eu vou explicar isso mais para frente quando a gente estiver voando. É sobre esses combustíveis L e R. Eu já volto neles. Mas é importante saber quando você... Tem gente que já seleciona isso antes de decolar. Tem gente que faz isso durante o voo. Eu faço isso durante o voo. Já volto nele. Continuando aqui. Esse é o painel do R. O sistema. Esse radarzinho aqui, entre aspas, radarzinho. Que indica se você está sendo locado por inimigo ou não. Para ligar ele, clica com o botão esquerdo em Power. E também liga Search. O Search é para você saber se tem algum radar que está passando por você e te detectando. Tem um bug atual no F5. E se alguém locar você em STT, o radar dele some. Vamos dizer, o MIG-29. Ele locou em você. Antes de locar, o radar dele está te detectando. Tem um MIG-29 aqui em cima. Ele locou, sumiu. Se você quer ver se ele está locado em você, você tem que vir aqui no Search. Desliga. Daí vai aparecer ele mais perto aqui do centro. E você vai escutar um apito que tem um lock em você. Então, deixa em Search para saber se tem alguém te olhando. Se você viu que aquele que estava te olhando sumiu. Dá um clique aqui só para ter certeza se ele não te locou. Ah, esses números é que está acionando. Não tem problema. Temos aqui o HUD. Para ligar ele, botão direito nesse nome em MOLT. Colocar em MSL. Missile. Você pode escolher também para a mira de guns. Mas eu vou explicar isso quando falar de armamentos. Por enquanto, deixa em MSL. Botão direito e esquerdo do mouse. Direito para ir para direita e esquerda. Rádio. Vai ter um vídeo falando sobre rádio? Não sei. Mas para ligar ele, o HF. Clica no botão direito até colocar em MOLT. TACAN. Sistema de orientação de voo. Deixa ele em AATR. Air to Air Transmit Receiver. E eu não entendo muito de navegação de avião, para ser sincero. Eu sempre uso o F-10. Mas, deixa ligado. Quando um dia falar sobre TACAN. Se falar, pelo menos ele já vai estar ligado. Horizonte artificial. Temos dois. Esse aqui em cima. E esse aqui embaixo. Você tem que sempre colocar ele em menos 3 graus. Por que? O bico do avião está levemente menos 3 graus quando ele está parado na terra. Vamos ver se dá para ver isso. Se a gente colocar uma linha paralela ao chão. A gente vai ver que o bico do avião está levemente abaixo dessa linha. Então, ele está com uma indicação de menos 3 graus. Então, esse risquinho menor aqui é de 5 graus. Então, eu só coloco aqui um pouquinho para cima. Menos 3. Mesma coisa aqui embaixo. Aqui em cima é o botão esquerdo do mouse. Aqui embaixo é o botão direito do mouse. Seguro com o botão direito. Arrasta para cima e para baixo. Para destravar aí. Menos 3 graus. Altímetro. Ele começa com o pneumático. Deve que deixar em elétrico. Então, temos aqui. Pneumo. Elétrico. Então, com o botão esquerdo do mouse. Seguro elétrico por 2 segundos. Pronto. Vai estar funcionando certinho. Aqui é o modo de controle de armamentos. Vou falar sobre eles. Quando eu falar de armamentos. Mas, caso você queira. Só para você poder atirar. Esse é o Master Arms. Botão direito. Clica uma vez. Está ativado. Mas. Não, não quero isso agora. Então. Botão esquerdo. Baixo. Botão direito. Baixo. A capinha. Esse aqui. É. Luzes de taxeamento. Então, se eu clicar com o botão direito. Vai acender luz. Mas, como ainda está claro. São 6h30 da tarde. Aqui no glorioso aeroporto da Força Aéria Brasileira. Acho que em Santa Maria. Não vai aparecer essas luzes. Então, botão esquerdo para deixar desligado. Agora, vamos ver aqui um outro ponto importante. Na manete do avião. Speed Brake. Quando você liga o avião em Cold Start. O Speed Brake. Que são. Essas. Asinhas abaixadas. Aqui do lado direito do avião. Do lado esquerdo do avião. Estão abaixadas. Você não quer decolar com elas abaixadas. Você tem que deixá-las recolhidas. Você tem o comando de estender e recolher. Trem de pouso no seu. É. Teclado ou no joystick. Mas. Se você quiser fazer aqui na manete. Vem com o botão direito em cima desse botão preto. E coloca. Vem com o botão direito e vai colocar ali para frente. Ele recolheu. O Air Brake. O Speed Brake. E temos o Flap. Sempre bom deixar o Flap. Se você não manja muito. Deixa o Flap em. Alto. Está vendo que está escrito aqui alto. Para colocar ali para trás. Clica com o botão esquerdo do mouse. Uma vez. Duas vezes. Prontinho. Daí. Inclusive. Quando você estiver voando. Vai aparecer aqui. Flaps. Alto. Radar. Você liga e desliga ele nesse. Nobezinho aqui. E a gente vê. Ele. Aqui no meio. Puts. É uma porcaria. Não temos. Muitas opções. E nem controle o radar. Mas. Tem gente que nem liga o radar. Para voar o F-SIM. Mas. Vamos ligar. Vamos deixar ele em Standby. Se você deixar. Já em operação. Ele funciona por 5 minutos. Se funcionar mais. Isso vai queimar. Então. Deixa em Standby. Só. Põe em operação. Quando você for usar. Ele até aparece ali depois. Dumper. Dumper. É tipo uma forma de você controlar. Para não fazer movimentos. De Yaw e Pitch. Muito. Bruscos. Né. Então. Clica com o botão direito. Para você ter um voo mais suave. Clica com o botão direito. Para acionar eles. Limpeat. E Yaw. Chef em Flare. São sistemas de contramedidas. Botão direito. Chef para colocar em Single. E botão direito. Para colocar o Turn. E o Hill. Pronto. É isso. Tem mais algumas coisas. Que a gente configura. Na pista. Antes de decolar. Para taxiar. A gente vai ter que segurar. O botão de nosso Seer Wheel. Que é o botão S. No teclado. E pressiona os botões. X. Para virar para a direita. E Z. Para virar para a esquerda. Se eu só apertar. X e Z. Sem pressionar o botão S. Que tem que estar pressionado. Ele não vai conseguir taxiar. Então. Vamos dar um pouco de potência. Segura. O botão nosso Seer Wheel. E aperta o X. Para virar para a direita. Vamos taxiar. Lá. Para a pista. O padrão de taxiamento. Do F5. Se eu não me engano. Se eu estiver lembrando corretamente. É. Taxiar com o canopio aberto. Cuidado. Para não ganhar muita velocidade. Viver um rapidinho. Não é fácil de tombar. Como o F-16. O F-16. Uma brisa assim. Lateral. Já que tomba o avião. Mas também. Não vamos. Forçar amizade. Com. Essa sucatona. Já estamos chegando na pista. Não deixa de. Não para de assistir o vídeo ainda não. Vai ter um pouquinho firme. Já estamos chegando lá. Enquanto isso. Vai deixando seu like. Vai comentando o que você achou desse vídeo mais currido. Se ajudou a sanar algumas dúvidas. E. Compartilha com os amigos também. Chegando na pista. Vamos alinhar. Aquele esquema. Segura o botão S. Aperta o botão X. Seguida. Alinhou com a pista. A gente consegue frear. A gente consegue frear. O botão W. A gente fecha o Kenopi. Nessa alavanca da direita. Botão direito do mouse. Uma vez. Pronto. Está vendo esse Master Caution aceso. A gente desliga. Está tudo certo com o avião. Não tem nenhum aviso no painel de aviso do lado direito. A gente clica com o botão esquerdo uma vez. Master Caution. Desliga. Beleza. Temos alguns ajustes para fazer antes de decolar. O trim do avião tem que estar ajustado para 6 graus para cima. A gente consegue ver o Pitch Trim aqui nesse reloginho. Então você dá o comando de Pitch Trimmer Up Climb. Segura ele até colocar entre o número 5 e o 6. Aqui o 5. Chegando ali no 6 a gente pode soltar para fazer a decolagem. Um detalhe interessante do F-5 é que ele tem o trem de pouso baixinho. Ele está abaixado. E se a gente olhar o bico do avião ele está para baixo. Então quando o vento soprar em direção contrária da onde a gente está indo. Na hora que a gente começa a acelerar. Vai ter mais ar em cima da asa do que embaixo. E a gente quer mais ar passando embaixo da asa para levantar o avião. A gente consegue levantar o bico do avião. Clicando aqui em Nose Structure Stand. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o trem de pouso frontal. E vai esticar ele para aumentar o ângulo de ataque. Para decolagem. Então vem aqui com o botão direito. Clica e a gente já vai ver o avião subir. Pronto. Daí assim vai ter mais ar passando debaixo da asa para empurrar ela para subir. Durante o processo de decolagem. Estamos prontos para decolar. Então segura. Tanto que podem ver que o horizonte artificial está alinhado agora. Segura o freio. Damos potência. Quando a gente sentir que a potência está bem alta. Próximo ali dos 100 RPM nas duas turbinas. A gente solta o freio. Vai fazendo pequenos ajustes com o rudder. Para manter centralizado a pista. Quando a velocidade ali nesse painel da esquerda chegar acima de 150. A gente puxa o monte para trás. 150 a 2. Pronto. Subimos o trem de pouso. Clicando com o botão direito do mouse nessa alavanca. Ou apertando a tecla G. Ajustamos o trem para o avião continuar subindo o bico. Passando de uma certa altitude de 1.500 pés. A gente pode atirar após combustão. Pronto. E agora estamos com o avião voando. Bem. Eu ia falar sobre equilíbrio de combustível. Auto balance. Opa. Estava perdendo um pouco a velocidade. Foi isso a pita. Então vou botar mais potência para continuar subindo. Ah. Lembra também o flaps que a gente colocou em alto? Olha aí. Apareceu alto. Então a gente não precisa se preocupar sobre ele. Vamos continuar subindo com o avião. Sobre o equilíbrio de combustível. Está vendo que é uma leitura no sentido horário. A gente vê que tem mais em sentido horário. Estamos aqui com 24... Deixa eu ver. Eu não consigo ver. 2.400 libras de combustível no tanque R. E por volta de 22.000 libras de combustível no tanque L. Mais de 24 no R. E um pouco menos no L. Daí a gente precisa fazer um equilíbrio. Para ele consumir mais primeiro o R do que o L. Então. Auto balance. Eu estou com o L mais baixo que o R. Então eu coloco L left low. Clica com o botão esquerdo do mouse. Ele vai consumir primeiro o R. Quando chegar o R e estabilizar próximo ao L. A gente vem aqui nesse botão. Clica com o botão direito e deixa no meio. Para ele consumir nos dois iguais. Porque por enquanto agora ele está consumindo. Se eu deixar left low primeiro. Ele vai consumir o right. O R primeiro. É isso aí. Olha só. Picel maravilhoso para voar com F-5. Então essa é a versão mais comprida de como ligar o F-5. Para vocês entenderem alguns dos sistemas de forma bem simplificada. Que eu expliquei para vocês. Procurem ler os manuais. E outras fontes para entender melhor. Porque eu simplifico muita coisa para ficar mais acessível. Mas agora eu acho que faz um pouco de sentido. Porque eu aperto essas teclas nessa ordem. Realmente espero que tenham gostado. Dessa versão. Se você quer um vídeo mais curtinho. Tem no link da descrição. E também lá no outro vídeo. Também tem um link para voltar. Nesse vídeo. É isso aí. Espero. Eu sei que eu falo isso muito. Mas eu de verdade. Coração. Espero que tenham gostado desse vídeo. E. Vamos. Voar. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri